Olá! Hoje eu vou responder pra você por que é que você não consegue se livrar da candidias de repetição. Quer saber por quê? Vem comigo! Não esquece antes de deixar seu like aqui, comenta aqui embaixo se você já tentou de tudo pra resolver a candidias de repetição e não resolveu. Conta aqui embaixo, enquanto você deixa o like, comenta aqui embaixo se você já fez de tudo pra resolver essa candidias de repetição. Conta pra mim o que você já fez, qual pomada você já passou, quantos fuconazóis você já tomou, quantos óvulos você já colocou e os homens também. Isso não é coisa de mulher não, homem também tem, gente. Então presta atenção e eu vou explicar aqui hoje pra você por que é que você não consegue resolver essa candidias de repetição e já tomou de tudo. Então presta atenção, vem comigo! A candidias, ela pode ser ocasional. Tem gente que tem alguma vez na vida e isso, tudo bem, faz parte. Você tem um episódio na vida ou dois, tudo bem, isso acontece. Você pode ter sido contaminado por um parceiro, pode ter baixado a sua imunidade num período da sua vida e você teve um episódio de candidias e tudo bem. Mas quando isso vira um problema, é quando você tem isso repetidamente e você toma um remédio que o médico passou, uma pomada que o médico passou e o negócio não resolveu e volta de novo lá, ele aumenta a dose e você volta de novo lá, aumenta mais ainda a dose. Ele volta de novo lá e ele fala que isso é coisa da sua cabeça, que você tá muito estressada, que isso é bobagem, precisa se acalmar. E você volta de novo lá, ele troca o remédio, aumenta a dose e já tomou 50 vezes, ficou nasal, unistatina, pomadinha, óvulo, tudo. Não deu certo. Pois é, meus amores. E ele alguma vez, esse seu médico, essa sua médica, essa sua doutora, mandou alguma vez você tomar cuidado com outras coisas? Já mandou você cuidar do seu intestino? Se não, meus amores, pode correr desse médico, pode correr dessa médica, porque eles não entenderam nada. Então, eu vou explicar aqui agora por que você precisa tratar do seu intestino pra melhorar da candidias. Então, vamos lá. O nosso intestino tem bactéria do bem, tem bactéria do mal, tem fungo lá dentro. Isso é natural, todo mundo tem, todo mundo tem. Criança, adulto, velhinho, todo mundo tem tudo isso lá dentro. O que acontece é que, por alguns fatores que eu já vou explicar pra vocês, você pode ter uma desbiose. Ou seja, o que é isso, desbiose, Karina? É um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, onde a população de bactérias do bem, que são os probióticos. Aliás, esse é o maior canal de probióticos do mundo. A sua população de probióticos fica muito pequenininha e a sua população de bactérias do mal cresce. E a sua população de fungos aumenta. Fungos, aí estamos falando da nossa querida Cândida. Ok, sua população de probióticos lá no seu intestino tá pequena, a de fungos tá grande, a de bactérias do mal tá grande, e eles começam a tomar conta do pedaço. É como se fosse um alien. Pensou aquele filme Alien? Tomando conta de todo o seu intestino. E o seu exército, tudo bem, que são os probióticos, ficam em população muito pequenininha. Aí você fala assim, Mas Karina, o que eu fiz de errado pra que isso acontecesse no meu intestino? Muito bem, alguns fatores que podem causar essa desbiose, esse crescimento exagerado de fungo e bactéria e diminuição da população de probióticos é excesso de açúcar, alimentação errada, muito industrializado, muito estresse, porque o aumento do cortisol também interfere na sua microbiota intestinal. O que mais? O uso de corticoides antibióticos em excesso, anti-inflamatórios, os famosos omeprazóis, excesso de pilanticoncepcional, tudo isso pode causar esse desequilíbrio na sua microbiota e aumentar a população de fungos, e estamos aí falando de candida. E aí não estamos falando só de candidias e vaginal, ou peniana, estamos falando de fungo na unha, estamos falando daquela candidias e na pele, que dá na virilha, que dá debaixo do braço, que dá no couro cabeludo, e tudo isso é crescimento fúngico. E nada disso, às vezes, quelite angular aqui no cantinho da boca, isso também é candida, também é fungo, sapinho na boca, isso também é candida, isso também é fungo, tudo isso é sinal de que, e se não sai, se é uma coisa eventual, se não sai, é um sinal de que o seu intestino está com desbiose, você está com super crescimento fúngico, cresce fungo para todo lado, está transbordando do seu intestino. Deu para entender? E por quê? Porque você acabou com a sua população de exército de defesa, que eu sou probiótico, porque você comeu errado, porque você tomou muito antibiótico, você tomou muito pílula anticoncepcional, porque você passou muito nervoso, se você fez tudo isso junto, aí sua história piorou mais ainda. Então você está lascado, e não adianta tomar esse tipo de medicamento de farmácia. Por que não adianta? Se é uma coisa eventual, beleza, tudo bem, eles resolvem, mas se é uma coisa de repetição, não adianta, eles ficaram, porque cada vez que você toma, a candida é um fungo que é maligno, sabe gente? Ele é um alien, ele vai se adaptando, e vai ficando cada vez mais resistente a esses medicamentos de farmácia, e quanto mais você toma, olha só que bizarro, né? Você toma para eliminar, ele na hora fica escondidinho no canto dele, diminui a população, você está envenenando ele, mas ele se fortalece, reaparece mais forte e mais resistente. Então a única forma de tratar esses bichos maléficos, que não saem do seu intestino, é tratando do seu intestino. Tratando localmente, com pomadinha na unha, pomadinha na vagina, fluconazol, e essas coisas, não resolve. Pomadinha na língua, nistatina, não resolve. Então você tem que tratar do seu intestino. E aí é um tratamento holístico natural, sem remédios, com óleos essenciais, com a alimentação correta, com mudanças de hábitos, controle de estresse, e a suplementação correta, além dos probióticos corretos para você. Tudo isso vai resolver o seu problema de forma natural e holística. Não tem outro jeito de resolver fungo de repetição, seja na unha, no corpo, na pele, nos órgãos genitais, se não for tratando de forma natural e holística. Tratamento medicamentoso de farmácia é um paliativo que prejudica no longo prazo. Entenderam? E eu estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. Então se você entendeu agora por que que o seu tratamento para candidias e para fungo não resolve e eles voltam sempre, é porque a resposta está aqui. Porque o foco do fungo está no seu intestino e não está no lugar onde você está tratando. O foco do fungo está lá dentro do seu intestino. Lá é a casa dele. Então toda vez que você ataca ele na pele, no pênis, na boca, na virilha, não importa, ele vai voltar porque ele vai se esconder no seu intestino e vai voltar depois quando você parar de passar o produtinho lá no local. Então gente, vamos resolver isso de vez. Eu espero que você tenha entendido por que que a sua candidias e por que que o seu fungo não vai embora com o tratamento medicamentoso de farmácia indicado pelos médicos. então você vai resolver isso fazendo um tratamento natural e holístico. Dá uma olhada aqui nos comentários que eu vou deixar um link para você para o meu tratamento candidiasetemcura.net que já resolveu esse problema de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então dá uma olhadinha aqui e eu tenho certeza que vai resolver a sua vida, a sua saúde e a sua imunidade para sempre. Chega de candida, chega de fuga. Um beijo grande no seu coração. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo para que as pessoas entendam que esse problema tem solução e não é remédio de farmácia que vai resolver isso, não. Um beijo grande e até o próximo vídeo.